Final de ano marca as festividades entre amigos e família e o comércio cresce em relação aos meses anteriores. Para comemorar o ano novo, as vendas das frutas secas, típicas para as confraternizações, tem sua venda superior no término do mês de dezembro. As frutas secas, o ano todo, tem uma saída muito significante. Agora no final do ano, as pessoas como tem costume de fazer receitas, como panetones, tem uma maior recepção em casa de parentes. Então tem uma maior demanda de uva passas, damasco, morango desidratado também, tem uma saída muito boa. Mas geralmente a que eles utilizam para fazer algumas receitas de fim de ano, são as que tem uma crescente agora nesse período. Além de aguçar o paladar das pessoas, as frutas secas também podem ter benefícios à saúde. Mas é bom ressaltar que são relativos de acordo com o organismo de cada pessoa. Pessoas diabéticas já tem que ter uma certa atenção em relação às frutas secas. Porque como elas são desidratadas, elas têm uma concentração maior de carboidrato. Então elas podem aumentar a glicose na corrente sanguínea deles. E eles já tem problema com açúcar, então já não pode. Já as castanhas, por exemplo, também tem umas que são ricas em potássio. E ameixa preta seca também, por exemplo, também são. Então o que acontece? Pessoas que têm insuficiência renal já tem que tomar um certo cuidado. Porque, por exemplo, o damasco também tem fósforo. Então são minerais que prejudicam para quem tem essas patologias. Mas para pessoas saudáveis, pode consumir sim. Porém, como elas são calóricas, tem que ter uma restrição mesmo. No final do ano, é certeza de um aumento de 20% a 30% das frutas desidratadas e das castanhas também. Devido a esse período de Natal, virado do ano, onde as pessoas querem manter a dieta, não querem sair da dieta e conseguem ter um valor nutricional bacana em pequenas quantidades. Então as frutas secas, elas são desidratadas. Então ela tem uma quantidade maior de carboidrato, uma concentração maior e também tem de vitaminas e minerais. E quais são as vitaminas? Geralmente tem vitamina A, que no caso é presente no damasco. Tem o fósforo, que é presente no damasco também. Potássio, presente na ameixa preta, seca. Na uva passa, que é mais consumida agora, nesse período, ela também é rica em potássio. Ela é rica em fósforo. Tem ferro também, que ajuda até a prevenir anemias. Então as frutas secas, elas são ricas em minerais e vitaminas. E elas são muito usadas nesses pratos, como arroz com uva passa. As pessoas colocam no panetone, colocam em várias preparações. Nas lojas de confeitarias de bolos em Alfenas, são usadas frutas secas no preparo das receitas. E no final de ano, essa procura aumenta. Para a minha área de confeitaria, é bastante nozes. Trabalho também com amêndoa, as nozes mariposas, tem a castanha do Pará. Fruta seca, eu uso a ameixa, eu uso as desidratadas. Porque a gente trabalha com bolos low carb, trabalha com bolos confeitados, que também usam esse tipo de castanha. Que agora eu uso muito no fim do ano e as frutas desidratadas. Na sua confraternização de fim de ano em família, você também compra frutas secas? Com certeza, não pode faltar na mesa da gente. A gente faz ali um mix de frutas, um mix de castanhas. É sempre bem-vindo no fim de ano. Então, essa é a nossa dica para você. Para passar um ano novo com uma excelente degustação, mas claro, sempre lembrando de consumir tudo com muita moderação. Interessante a pessoa procurar sim o acompanhamento, procurar um profissional capacitado que é um nutricionista, porque ele sim vai saber as quantidades que você precisa para você consumir, que vai ser tudo calculado, para você obter todos os benefícios dessas frutas secas e das castanhas.